Olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está hoje, estou bem, graças a Deus, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. O vídeo de hoje, gente, vai ser 10 fatos sobre mim. Fui desafiada pela Marilene, tá bom? O link dela do canal vai ficar aqui embaixo na descrição, tá bom família? E as perguntas de ataque que ela mandou para mim, o desafio, você está dando para vocês ver, acho que não dá para vocês ver não, não dá para você ver então família. A de primeira opinião, deixa seu like, se inscreva no Mundo Desenvermelho que está aqui embaixo para não perder nenhum vídeo, tá bom? Ativa o sininho das notificações também, tá bom? Se você não ativar o YouTube, não vai estar encomendando os vídeos para vocês, tá bom família? Então, a primeira pergunta é, quanto tempo tem o seu canal? O meu canal, gente, vai fazer dois anos em setembro, dois anos em setembro. Segunda, você grava vídeo todos os dias? Não, não grava todos os dias, só posta vídeo duas vezes na semana, segunda e sexta, tá? Esses dias eu fiquei se postar com as que eu adoeci, né? Como vocês sabem, eu tenho um vídeo aí explicando para vocês qual motivo que eu não estava trazendo vídeo. E a terceira, quem te ajuda a gravar os vídeos? Gente, ninguém me ajuda a gravar meus vídeos, eu gravo sozinha, porque a maioria da minha família não quer sair, né? Nos vídeos, então eu gravo meus vídeos só, boto meu, sei lá, no tripé e vou gravar meus vídeos, sabe? Porque a maioria da minha família não quer sair nos meus vídeos, vocês já sabem. A quarta, qual o seu maior desejo hoje? Gente, o meu maior desejo, porque eu não tenho desejo nenhum não, mas o meu maior sonho é ter minha casa própria e eu sei que eu vou ter nunca um Jesus e Deus vai me dar condições de eu economizar. Gente, eu parei porque chegou uma amiga da Ivanildi aqui, gente, eu esqueci de falar para você, estou na casa da minha ex-patroa que é imperatriz, é a casa da minha amiga, a gente não se trata por patroa e nem ex-patroa e nem ex-emperada, a gente se trata como amigo. Então, gente, aí a quarta, né, que eu estava na quarta, a quarta, qual o seu maior desejo? Eu já falei, né? Quinta, você já realizou o seu sonho pessoal? Não, gente, eu praticamente, o meu sonho pessoal, eu não tenho nenhum sonho pessoal assim mesmo, não, eu sou satisfeita com o meu corpo, eu sou satisfeita com o meu nariz, com a minha boca, com tudo que há em mim, eu sou satisfeita porque foi Deus que me deu, não há porque eu, certo, eu não estou criticando ninguém que faz cirurgia plástica, que bota silicone, eu tenho que me aceitar do jeito que Deus me deixou, do jeito que Deus me fez, meu seio, tudo, meu corpo, tudo, sabe? Não tem porque eu estar fazendo cirurgia plástica. É, a pessoa emagrecer, se a pessoa tiver preguiça, farra a dieta, uma dieta não é fechar a boca, é comer coisa saudável, deixar de comer massa, açúcar, essas coisas, sabe? E comer só coisa saudável, você consegue emagrecer, você consegue ter o corpo que você quer, vai pra academia, então, quem quer pra academia, faz exercício em casa, faz caminhada, isso, é isso aí, gente, eu não tenho esse negócio que me desejo, esse negócio sobre a minha vida pessoal, não, 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 não tenho, não vou mentir, já estou bem sincera, é a sexta, se pudesse, o que deria para as pessoas em geral? Gente, não sei nem o que falar, sabe? Se eu pudesse, eu falaria para as pessoas em geral, sabe? Se eu pudesse colocar na cabeça dela o que Deus já me ensinou tanto, eu faria isso aí, sabe? Não é todas as pessoas, mas algumas pessoas que é muito rude, tem os pensamentos, os pensamentos ao contrário, Deus está falando, a pessoa não obedece a palavra de Deus, sabe? Não obedece, Deus está falando assim, Deus quer que você faça assim, mas a pessoa não obedece, sabe? Deus quer que você seja uma pessoa melhor, Deus quer que você faça isso, mas as pessoas não obedecem, sabe? Se a gente pudesse, se a gente pudesse fazer a pessoa entender os planos de Deus na vida, as pessoas não entendem, as pessoas não entendem, as pessoas só entendem o jeito da maneira delas, que nem saber que hoje eu passei por isso, né? O pastor falando lá na igreja, pregando, ele falando sobre isso, sabe? Nem como Deus fala, muito forte com a gente, não é só comigo, com todos nós que estamos precisando, sabe? A sétima, você faz algum trabalho social? Não, gente, eu não faço trabalho nenhum social, sabe? Se eu pudesse, eu faria trabalho social, sabe? Cuidar, assim, uma creche, assim, ajudar a cuidar das crianças, sabe? Se eu pudesse mesmo, eu não posso trabalhar, sabe? Em lugar nenhum, em creche, em lugar nenhum, sabe? Eu até parei de cuidar de criança, porque eu não posso, devido o problema que eu tenho na minha mão, sabe, família? E a oitava, você gastando o seu, você gostando do seu trabalho, você gostando do seu trabalho, gente, eu amo, eu amo meu trabalho, porque, assim, meu trabalho é cuidar de criança, eu amo cuidar de criança, porque eu não posso mais cuidar de criança, mesmo quando eu voltar pra casa, eu não vou poder cuidar de criança. Se eu for voltar a cuidar de criança, só é acima de três anos, sabe? Acima de três anos, pequenininha, eu não vou poder cuidar. Eu amo cuidar de criança, eu amo meu trabalho, porque quando eu trabalhava de doméstica, nas cozinhas dos outros, eu estava falando com a Ivanicha, eu estava conversando com ela aqui, né? Ela me perguntou se eu ainda sou limpa, que nem eu era antes, eu sou sim, Ivanicha, eu sou limpa, mas o que eu detesto é ser bozeira. Eu não gosto de ser bozeira, não gosto. Eu odeio ser bozeira e eu não gosto de ser bozeira, também, gente, preguiçosa, eu não gosto. Oitava, você gosta, é, oitava na nove. Qual o seu prato preferido? Gente, quando eu estava querendo comer macudê, não, que eu deixei porque eu quis, pra cuidar da minha saúde, tá bom? Não foi porque eu quis, eu tirei porque eu vi que tudo isso que eu ia tirar, ia ser bom pra minha saúde, ia ser bom não só pra minha saúde, pra tudo que é imensa, tudo pra minha saúde, não é por beleza, minha saúde. Gente, o meu prato preferido antes, quando eu comia massa, era lasanha. Todo mundo sabe agora, sabe, né, que era lasanha, agora eu não ligo, gente, eu tô de um jeito. Que arroz eu vou comer, gente, diante de Deus, Deus sabe se eu tô mentindo, gente, até arroz agora que eu vou comer o arroz, o meu intestino, o meu organismo, não aceito arroz, o açúcar também, eu deixo o açúcar, o meu organismo, não aceito açúcar, nada de massa, eu fui tentar com uma operação, eu coloco antes, gente, chegou gente de novo. Aí, gente, vou ter as visitas lá em Vanilde, que me ligam falando pra vocês, eu não como mais, gente, por quê? Por quê? Porque o meu organismo não aceita mais a massa e nem as coisas doces, por quê? O meu corpo já foi desintoxicado de massa e de açúcar, de coisas que não é bom com o nosso organismo, então não acostuma mais, o meu organismo não acostuma, até tanto, eu fui comer um pouquinho de arroz, gente, um pouquinho assim, ó, pra mim, só experimentar um pouquinho, por favor. Gente, não acredita que o meu estômago começou, começou assim, sabe, aquele cheão, 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 e eu fiquei toda empolada, a minha barriga, assim, ó, apesar que ficou empolada, às vezes eu fiquei toda me coçando, gente, diante de Deus, esse é o arroz, o arroz e o açúcar. Tomei o café com açúcar só pra experimentar, gente, não deu certo, bem assim, bem que a doutora falou pra mim, que depois que eu fiz essa desintoxicação de massa, de carboidrato, de coisa doce, o meu organismo não ia aceitar mais de maneira alguma, isso aqui não tá aceitando, e eu tô, graças a Deus, eu tô, graças a Deus, que o meu corpo não aceita mais nada de doce, nada de massa, eu tô, graças a Deus, tá, gente? Graças a Deus. A dez, você se irrita, você se sente realizada? Sim, gente, eu me sinto realizada com tudo, sabe por que eu sinto realizada com Deus na minha vida, sabe? Agora sim, eu me sinto uma pessoa realizada, depois que eu comecei a servir a Deus, sabe, de fato, de verdade, já vai fazer 16 anos que eu tô servindo a Deus, sabe, que eu tô servindo a Deus na sua igreja, porque pra igreja qualquer um vai, agora não vê se você pega firme com Deus, né? Porque não é fácil, ir pra igreja todo mundo vai, porque não é fácil e a pessoa pega firme com Deus, não é fácil mesmo, porque luta vem, luta vem, tribulação vem, vem luta de todas as formas, gente, não é só quando você tá fora que não vem luta, até quando você tá tendo a igreja fora, vem luta, e pra isso você tentar firme com Deus ali, orando a Deus, pedindo força a Deus, pra que Deus venha lhe fortalecer, pra que você não venha desviar dos caminhos de Deus, sabe? Isso eu me sinto realizada por isso, eu tenho certeza que Deus mora dentro de mim, por mais problema que eu passe, por mais tribulação que eu passe, eu tenho essa certeza imensamente que Deus é comigo, sabe, família? E é isso, gente, mas é, família, eu espero que você venha a gostar desse vídeo, tá, família? Esse vídeo vai estar amanhã no canal, segunda-feira, tá, gente? E amanhã, segunda, eu vou ver o que é que eu gravo essa semana, eu vou caçar, gente, deixa nos comentários aí, gente, o que é que vocês querem que eu traga, tá bom? Aqui pro canal, gente, pra me gravar, pra mim, sexta-feira, senão não vai ter conteúdo, gente, porque eu tô, assim, conteúdo tem, ó, Ó, eu vim aqui pra Imperatriz, eu só vou pra casa sexta-feira, aí vocês deixem aqui no comentário, tá bom? O que é que vocês querem que eu gravo, tá bom, família? Que eu vou trazer com todo amor, com todo carinho pra vocês, gente, deixa seu like, se inscreva, tá bom, gente? Que Deus abençoe cada um de vocês, família. Espera aí, gente, eu vou falar um pouquinho. Ah, gente, pensei que tinha gente ali no botão, não tem não, gente, pois é, família, e o meu, pois é, gente, Aí eu quero que vocês deixem aqui no comentário o que é que vocês querem que eu grave essa semana pra me trazer sexta-feira pra vocês, tá bom, família? Família, ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês, família, já tá com três vídeos meus que tá dando direitos autorais, e graças a Deus, uma amiga minha, duas amigas minhas pegou, me ajudou, eu removei os direitos autorais, o YouTube mandou mensagem pra mim, imediatamente, só eu acordei quatro horas da manhã, né, quatro, não, três horas da manhã, que eu levando três horas da manhã pra me orar, eu peguei olhando, sei lá, que hora era, e colocou assim na tela, tá lá a mensagem do YouTube, seu vídeo está com direitos autorais, aí eu peguei, fui lá rapidinho, duas amigas minhas me ensinou como tirar os direitos autorais sem ser preciso estar removendo o vídeo do canal, que não precisa, gente, é fácil, se você quiser que eu venha, que eu traga esse vídeo, ensinar pra vocês como é que tira os direitos autorais, os direitos autorais, removendo a música, pra você não perder seu vídeo, você deixa nos comentários aqui embaixo, tá bom, agora quem já sabe, é bom, né, mas agora pra quem não sabe, você que não sabe ainda, você deixa, você deixa aqui no comentário que eu vou te ensinar, que essas duas minhas amigas me ensinou, tá bom, como é que tira os direitos autorais, você precisa remover seu vídeo, não precisa você remover seu vídeo, pra não perder as suas utilizações, tá bom, e pra não perder os seus dólares que estão lá, então, família, o vídeo de hoje foi esse, espero que você venha a gostar, um beijo no coração, até o próximo vídeo, não se esqueça de me seguir no meu Instagram, tá bom, família, um beijo no coração, tchau, e se você gostar de mim, família, por favor, se inscreva nesse vídeo e compartilhe com sua família, tá bom, até o próximo vídeo, um beijo no coração e tchau, fica com Deus.